Foi uma enorme satisfação fazermos o projeto paisagístico do Quintessa. E aqui tudo foi pensado exatamente nessa vinícola, que está localizada ali no Napa Valley, naquela linda região americana. E nosso projeto foca exatamente nessas qualidades. Desde a entrada, a gente desenhou espelhos d'águas que vão refletir as tamareiras e as oliveiras tão emblemáticas. Nada conversa melhor do que o vinho e a uva, do que as azeitonas e as tâmaras. Aqui nós desenhamos um percurso para você ter várias sensações. Por quê? Porque são as sensações que trazem aquela coisa gostosa da beleza. E aqui a beleza vai estar sempre presente em todos os recantos. No fundo, a gente projetou um gazebo para você ter ali momentos muito gostosos. Ter uma área de coxão, uma mesa, temos também um lounge para você se reunir com os amigos e brindar as coisas boas da vida. Nesse gazebo, colocamos também um telão para você poder assistir um jogo, ver uma corrida, colocar um videoclipe para o pessoal poder dançar, se animar. Enfim, nada foi esquecido para que esse ambiente seja realmente um lugar bem charmoso e bem gostoso. Ao lado, desenhamos um pergolado forrado de parreiras. E aqui, então, essas uvas vão acontecer no final do ano, lindas, gostosas, remetendo, então, ao quintessa lá dos Estados Unidos. E se você for árabe, você pode ousar colher ali algumas folhas dessa parreira e fazer um charutinho delicioso. Esse pergolado também abriga ambientes de lounge para você poder ficar confortável nessa sombra deliciosa. Em alguns pontos, nós penduramos algumas cadeiras de balanço, lindas, muito atuais na decoração moderna. Aqui, tudo é abraçado pelo verde, mas nós colocamos jasmins mangas, que são plantas aromáticas, que vão exalar aí no final da tarde um perfume delicioso, fazendo, então, a trilha olfativa desse espaço. Aqui, o lazer foi pensado para todos os membros da família, desde o cachorrinho, que hoje já faz parte, até crianças menores, maiores, adolescentes, adultos e até pessoas mais velhas, que vão aqui poder contemplar esse delicioso jardim. Mas o ponto alto é o nosso conjunto aquático. Aqui, as águas da nossa raia de 25 metros se espraiam através de decks molhados, criando, então, um grande espelho que vai refletir as palmeiras e as tendas. Tendas essas gostosas para você poder ficar ali tranquilo, aconchegado com a sua família, curtindo, então, esses momentos únicos que você vai poder passar aqui nesse lugar. Temos também a piscina infantil e um grande solarium. Esse solarium, obviamente, para você tomar um banho de sol delicioso e fortalecer a sua imunidade através da vitamina D, vinda diretamente do nosso astro rei. Aqui no Quinteça, tudo foi minuciosamente pensado, minuciosamente desenhado, para que você possa passar os melhores momentos da sua vida. E aí E aí Amém.